E aí galera, agora vamos abrir aqui o fumozinho, experimentar esse fumozinho aqui ó, sabiá. Paguei 12 pontos nele, muito cheiroso, o pessoal fala que ele é forte né. Fumo de corda sabiá, vou tá abrindo aqui pra vocês, peraí. O que ele vem com a fitinha ó. É a primeira vez que eu vim, tem que trocar nesse passo aqui né. O marva que era galáquia? Como é que ele é? Marva mesmo? Cobria nós assim ó, tem que andar assim ó. Ele é de corda né, eu gosto de ir arrancando aqui um pedaço. Vou arrancar logo um pedaço dele aqui. O senhor até tá com canivete aqui. Pra você cortar logo esse pedaço. Vou arrancar aqui só as beiradas pra não experimentar aí. Nunca masquei, nunca naquei aí não. Rapaz, o trem tá duro. Tem canivete aí tio? Presta aí. Aqui é um pedaço? Hein? Aqui é um pedaço bom. Aqui eu vou guardar. أنا. leading? Aqui é um pedaço. Tá com o pedaço. Ah, tá com o pedaço boa, né? Amargo E aí moçada, estamos aqui com fumo, cerca de uma hora já com ele, vou colocar aqui na frente aqui ó, é bom, agora se for ficar passando a língua, bicho dá uma amargosa do cacete, tá aprovado né, minha marca, não sei se tá meio velho, tá aprovado, bem tranquilo ele E aí 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 E aí